Eu me chamo Katia e eu venho do Brasília. A liberdade é a possibilidade de um ser humano respeitar um aos outros e se comunicar com igualdade, uma sombra de respeito. Eu soubesse esse ovo d'arve, que é meu cor do cœur, porque é um ovo d'arve que ressemble à família, que trabalha ensemble, e é como a liberdade da fama que trabalha com os homens. Eu penso que é um ovo d'arve que ressemble à amor com os seres humanos, um com os outros. E, para mim, é essa a liberdade, a possibilidade da fama de trabalhar. A liberdade é a liberdade.